Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, que é aquele vídeo que eu mostro e eu falo sobre as coisas que eu mais usei, mais assisti, mais ouvi no último mês e que valem a pena serem indicadas na minha humilde opinião. Então, vamos lá, nesse vídeo de hoje, enfim né gente, esse último mês foi quarentena, então não usei tantas coisas na rua, mas tiveram algumas coisas que eu usei dentro de casa e que valem a pena. Eu vou começar, na verdade eu dei uma resgatada em algumas coisas antigas e que vocês me perguntavam direto de onde era e resolvi encaixar aqui nesse vídeo. Uma coisa foram esses anéis aqui, que eu uso eles direto há muito tempo, esse aqui, esse de tigre aqui, ele é mais antigo e esse aqui ele é mais recente, mas esses dois aqui eu já uso, já deve ter mais de que? Um ano? Um ano, esse aqui deve ter quase uns dois anos e esse aqui tem um ano e pouquinho. E aí ó, os dois anéis, eles são da Overflow, eu vou deixar o arroba aqui na descrição, foca caramba! Eu vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo, os dois são de lá, não sei se tem a quantidade ainda, mas enfim, vou deixar o arroba aqui. Outra coisa que eu usei muito esse mês, mas eu também usei muito no mês passado, no último mês né, mês passado não, acho que foi no mês retrasado, porque foi antes de viajar, já tô perdido, essa quarentena tá me deixando doido já. Mas foi esse short aqui ó, é um short estampado e, por coincidência, ele também é da Overflow, não foi planejado, agora que eu me liguei nisso aqui, ele é da Overflow também, ele é da coleção antiga. Mas enfim, eu nem sei se tem nem o anel, nem a bermuda, eu não sei se eles tem mais, enfim, pra quem já me segue das antigas sabe que eu sou um dos sócios da Overflow, mas essa parte do estoque não fica comigo. E também a gente meio que deu uma parada na marca, enfim, qualquer dia desse aí eu posso gravar um vídeo explicando mais qual foi o rolê aí todo da Overflow, o porquê que a gente deu uma parada, mas eu não sei se tem esse short. Na verdade eu tô achando que nem tem mais, mas enfim gente, fica a dica aí ó, esse tipo de short aqui, ele é um short de algodão, ele é acima da coxa, vou deixar uma foto aí do lado pra vocês, e ele tem, é, o que eu gosto dele é que ele tem esse comprimento né, mais curto e ele tem bolso também. E isso eu acho legal, tanto é que a primeira coleção dos shorts da Overflow não tinha um bolso, e aí a segunda a gente já colocou bolso, eu gosto demais dele, eu usei muito, eu tenho usado muito nesse último mês, mas no mês antes do intercâmbio eu também usei direto esse short aqui. Outra coisa que eu quero mostrar aqui, que é este perfume aqui, também entrou aqui nas coisas que eu mais usei nesse último mês, esse aqui eu ainda tenho usado, é, tem dia que eu sento aqui pra gravar, ou dia que eu sento pra, pra editar vídeo, enfim gente, a gente que trabalha em casa, tem, cada um tem o seu método de trabalhar em casa. O meu método, eu não estou trabalhando em casa por causa da quarentena, eu trabalho em casa já, criando conteúdo, enfim. Claro que né, eu gravo em loja, faço, é, tem eventos, várias outras paradas, que por conta da quarentena não estão rolando, então eu tô ficando mais direto em casa, é, enfim. Mas cada um tem os seus subterfúgios aí pra trabalhar em casa. Eu tenho uma memória olfativa, não sei dizer, mas assim, o olfato me desperta muitas coisas. Gente, acabou que eu não falei, né? É o 212 Man, da Carolina Herrera, esse que é o perfume aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer é que, o, esse perfume aqui é muito bom, deixa eu só voltar aqui. O meu olfato, eu, ele me traz muita, é, ele mexe muito com o meu psicológico, traz muitas emoções, então assim, eu costumo usar isso, então as vezes quando eu vou gravar vídeo, quando eu vou fazer live lá no Instagram, ou o dia que eu tô meio pra baixo, eu passo o perfume que, sabe, me dá um up assim. E esse perfume aqui, ele é um perfume que eu gosto dele, porque ele é bem, ele é bem suave e ao mesmo tempo ele é cítrico. Então, é uma pegada legal pra ficar em casa, né, aquele perfume forte. Então, eu gosto de usar esse perfume aqui pra treinar. Eu sei que ele não é um perfume barato, então não é sempre que eu uso ele pra treinar, é, às vezes, porque, por conta do valor, né? Mas, enfim, eu gosto muito desse aqui, 212 Men, da Carolina Herrera. Eu tenho mais um outro perfume, eu tenho os outros ali da Carolina Herrera, eu tô até pensando em fazer um vídeo falando do top 3 da Carolina Herrera, quais são, na ordem do 212, porque eu tenho esse, eu tenho outro, tem um ali que eu quase não uso, que é o Vip Black. Ele é um bom perfume pra usar pra trabalhar, ele é um bom perfume, ele é um perfume bem versátil. Dá pra usar no dia a dia, dá pra usar ele também pra sair, dá pra usar ele num primeiro encontro, porque ele é um perfume marcante, ele é um ótimo perfume também pro verão, eu sei que a gente tá entrando no inverno, mas ele é um perfume bem refrescante, então é interessante pras estações mais quentes, mas também dá pra usar ele no inverno, mas, assim, existem opções mais interessantes pro inverno do que esse aqui. Próxima coisa que eu quero indicar aqui, que, gente, se você tem problema de insônia, ou você tem um sonho, um sono péssimo, tá aqui uma dica pra você, que é melatonina. A melatonina é um hormônio que o nosso corpo já produz normalmente, só que na nossa correria do dia a dia, do estresse por conta de trabalho, de faculdade, de colégio, enfim, o estresse que cada um tem, nosso estresse diário de cada dia, a gente acaba tendo déficit de produção de vitamina, de hormônio, várias coisas. E aí, a melatonina, como ela é responsável por regular o sono e dar uma boa qualidade do sono, se a gente não produz uma melatonina, né, a quantidade que o nosso corpo precisa, acaba vindo insônia, acaba tendo aquele sono de má qualidade, enfim. E lá no intercâmbio eu conheci esse suplemento, a Tabata que me apresentou, lá eu não tava conseguindo dormir muito bem, por várias coisas, né, de viagem, questão de muitas horas de viagem de avião, a questão do jet lag, a questão da pressão que pra vocês, às vezes, ah, fui fazer intercâmbio e viajar, mas assim, eu fui lá pra produzir conteúdo, então, a pressão de tipo, caraca, tô aqui, uma empresa tá pagando as paradas, eu tô recebendo, eu preciso produzir um conteúdo de qualidade, eu preciso fazer o meu trabalho aqui direito, então, assim, foi uma pressão tão grande e eu tava tendo dificuldades pra dormir, e ela me apresentou esse suplemento lá e começou a melhorar o meu sono. Então, assim que eu cheguei e voltei do intercâmbio, eu falei, cara, eu preciso tomar isso daqui, se você tem uma qualidade, uma má qualidade de sono, se você tem insônia, olha, experimenta a melatonina antes, de repente, de você ir pra outros medicamentos, tarja preta, calmante, cara, comigo a melatonina, ela tem funcionado. Muito tempo que eu não sonhava, eu dormia, mas sabe, aquela coisa que você fecha o olho e acorda, e acorda com o sentimento de cansado e tal, e não sonhava. E depois que eu comecei a tomar melatonina, não é toda noite, mas assim, eu percebi que eu voltei a ter sonhos, e eu tava dando uma lida, que quando a gente tem um bom sono, ou a gente dorme profundo, pesado e tal, a gente tem sono, tem sonhos, e que não ter sonhos é um alerta aí que você não tá tendo um sono de boa qualidade. São comprimidos, eu vou mostrar o comprimido, o que acontece? Eu não tenho problema nenhum com comprimido, mas eu sei que tem uma galera que às vezes tem problema com tamanho de comprimido. Ele é bem pequenininho, e ele é bem fácil de tomar, sabe, aqueles comprimidos grandões? Então, tá aí, fica a dica, melatonina aí, pra você que tem problema de sono, ou não, até você não tem problema, mas você quer ter uma qualidade melhor de sono. Ele, a indicação é tomar de meia, é, entre uma e meia hora antes de você dormir. Gente, eu acho que a luz deu uma caída aí no vídeo, mas vamos continuar. Outra coisa que eu quero indicar aqui é o quê? Ah tá, é isso aqui, vamos lá, quarentena. Quarentena, meu filho, a gente tava metendo o pé no início da quarentena, eu tava comendo igual um desesperado, até que eu já conhecia esse, esse, esse aqui é uma pasta de amendoim, a minha irmã uma vez veio aqui em casa e ela me mostrou, só que eu não tinha comprado, ela é boa pra caramba, mas enfim, não tinha comprado. Até que eu quis começar a tirar o doce da minha alimentação, e aí eu pensei, ah, o dia que eu realmente focar e quiser tirar o doce, que eu tava comendo banana e maçã e tava suprindo a minha vontade de doce. Só que na quarentena a parada apertou, gente. Minha vontade era de pegar a colher, enfiar dentro do pote de açúcar e comer o açúcar. E aí eu resolvi comprar essa pasta de amendoim aqui, essa aqui, o sabor dela é brownie, tem vários sabores dessa pasta aqui de amendoim. E essa daqui é da Vita Power, tá vendo, ó, 1kg e 5g que vem aqui. E aí a dieta, eu tenho comido, na verdade, eu tenho tentado comer a quantidade que é a dieta que a nutricionista da minha irmã passou pra ela, que é uma colher de sopa cheia. São 30g. Eu, com essa questão de quarentena, não voltei no nutrólogo, mas quando eu voltar lá eu vou levar pra ele e ver pra minha dieta, né, quanto que eu posso comer que não vai afetar. Ela tem fibra, proteína, zero adição de açúcar e zero lactose. Ó, gente, tá vazia. Acabou. E aí o que acontece? Essa daqui acabou e eu comprei uma outra. Porque essa daqui, eu comprei ela por 30 e... Acho que foi 38 reais que eu comprei essa daqui. 38 ou 35? Por aí. Eu voltei pra comprar e aí eu falei, essa aqui tava mais barata. Essa daqui, que marca é essa daqui? Mandubim. Mandubim, acho que é isso, ó, a marca dessa daqui, tá vendo? E aí eu comprei essa daqui. Essa aqui já é pasta de amendoim e não tem sabor. Essa aqui tem um sabor brownie. Essa daqui é mais barata. Essa aqui foi 20 reais. Assim, deu. Deu pro gasto. Mas não se compara. Essa daqui é melhor. Tô até fazendo um review, uma comparação aqui no top 3. Mas enfim, é pra mostrar pra vocês que essa daqui foi um pouco mais cara. Mas realmente essa aqui é bem mais saborosa do que essa daqui. Fica a dica aí se você também tá na larica do doce querendo substituir. Eu quero mostrar a consistência dela pra vocês. Até eu editar esse vídeo aqui, provavelmente eu já vou ter comprado outra. Eu vou mostrar aqui do lado da tela. Só que eu tô querendo comprar outro sabor. Tô querendo comprar a de cookie. Então, provavelmente vai estar aparecendo aqui do lado da tela. E eu vou mostrar pra vocês aí, vou estar mostrando pra vocês na tela se é a de brownie ou a de cookie. Próxima coisa que eu quero indicar aqui nesse top 3. Eu vou ter que olhar a lista aqui porque eu já esqueci. O Instagram do Wilson. Eu até... Phrase Wilson. Ele é um... Eu acho que ele é australiano, se eu não me engano. Eu comecei a treinar em casa por conta da quarentena. As academias estão fechadas. O crossfit tá fechado. Então, comecei a treinar em casa. E aí, eu comecei a pegar os treinos lá no Instagram dele. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu indico 3 Instagrams pra você pegar o treino. E lá, um dos Instagrams que eu peguei e tenho pegado o treino é do Wilson. Mas tem outros dois aqui. Se você quiser, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo. Vai lá. O link desse vídeo é aqui na descrição. E tem mais dois lá que eu indico. Mas, pra mim, o que eu mais tenho pegado é do Wilson. E, cara, muito bom o treino dele. Eu vou lá pro estacionamento. Levo meu tapetinho. Esses dias eu tenho levado até Luke comigo. E aí, eu tenho feito o meu treino lá. E, cara, ele tá me salvando muito nessa quarentena. Na verdade, ele já me salvava antes. Porque eu já pegava treino dele. Às vezes, quando eu não conseguia ir à academia. Tipo, sei lá, por conta de trabalho. Dois dias seguidos eu não conseguia academia. Por conta do horário. Às vezes, eu pegava um treino dele e fazia na academia do prédio mesmo. Porque ele tem exercícios que você pode fazer sem peso. Mas tem exercícios com peso também. Enfim, é bem legal o Instagram dele. Bora pra parte cultural aqui desse top 3. Em que eu indico um filme, um seriado, um livro, uma música. Esse top 3 aqui, eu vou indicar uma música. Na quarentena, eu tenho assistido muito vídeo, muito documentário. Muito filme, muito seriado. Mas não tem nenhum que eu saiba. Eu acho tão bom a ponto de indicar pra ninguém. Até esse momento que eu tô gravando o vídeo. E aí, o que eu quero indicar é uma música. Que é a música Ocean do Ziba. Mas é a versão acústica. Eu vou deixar tocando um pedacinho aqui. Não vou deixar muito. Porque senão, o YouTube tira a minha monetização. Então, cara. Vale a pena assistir essa música. Eu tenho, sabe? As horas que eu vou lá embaixo treinar. Às vezes, quando eu termino o treino e tomo um momento de alongamento, eu coloco o fone. E aí, eu boto essa música do Ziba. E eu relaxo lá. Muito boa. Inclusive, gente. Só voltando aqui. Pra quem gosta de alongamento, mobilidade. Lá no Instagram do Wilson, que eu indiquei aqui. Ele também tem exercícios de mobilidade. E, cara. Muito boa. Se você não tem o costume de fazer exercícios de alongamento, mobilidade. Pega um dia aí. Aproveita que ainda está de quarentena. Provavelmente, você deve estar também. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Enfim. Se não estiver em quarentena, não interessa. Pega um dia aí. Um final de semana. E tenta fazer uns alongamentos desse que ele passa lá. Mobilidade que é muito boa. E aí, no final, você coloca essa música Ocean Acústica do Ziba. E olha, gente. Seu dia vai ficar sinistro. Deixe aqui nos comentários quais foram pelo menos três coisas que você usou nesse último mês. E que valem a pena ser indicado. Pode ser coisa, livro, seriado. Qualquer coisa, gente. Me indica aqui. Deixa três indicações aqui nos comentários do vídeo. Curte o vídeo se você ainda não curtiu. E se você é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda masculina. Cuidado masculino. Cara, se inscreve nesse canal que tu vai se amarrar. Porque todos os vídeos aqui são nessa pegada. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau. Tchau.